A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é comum em todo o Brasil Em todas as regiões Principalmente na região Nordeste Essa festa Ela foi trazida para O nosso país Por influência dos portugueses Durante o período colonial por volta do século XVI. Desde então, essa comemoração sofreu grandes influências tanto das culturas africanas quanto também das culturas indígenas. E por isso, as características são bem peculiares de cada região. Ou seja, cada região comemora-se de uma forma. Alguns com mais músicas, outros com mais festas, com mais danças. Então, isso depende de cada região. E nós sabemos que na região Nordeste, durante o mês de junho, agora, às vezes, até no mês de julho, tem grandes festividades para poder comemorar a Festa Junina. E a Festa Junina, ela faz parte também do nosso folclore. E dentro da Festa Junina, a gente sabe que tem músicas, danças, trajes, brincadeiras, bebidas e também comidas típicas. Muito bem. Hoje, nós vamos falar um pouquinho da Festa Junina e vamos também fazer uma avaliação que tem aí nas atividades de vocês. Lá nas folhinhas que vocês receberam, vocês têm um textinho chamado A Saia da Mariquinha, que eu vou ler para vocês agora. Então, vamos lá. A Saia da Mariquinha A Saia da Mariquinha, de Isabel Cristina Silveira Soares A Saia da Mariquinha é rodada como só, é feita de muitas partes para dançar o carimbó. A Saia da Mariquinha é colorida como só, é feita de muitas cores para dança do forró. A Saia da Mariquinha é estampada sem igual, tem flores de todo tipo para dançar no carnaval. Mariquinha, bela moça, dança uma maravilha, mas o que ela mais gosta é com o João dançar quadrilha. Muito bem. A atividade vai ser em cima desse poeminha que eu acabei de ler para vocês. Então, aqui vocês vão responder. Qual é o título do poema? Então, vocês vão olhar aqui no poeminha e vão colocar o título. A Saia da Mariquinha Quantas vezes o título aparece no poema? Então, vocês vão ver. Quantas vezes apareceu A Saia da Mariquinha? Vão contar lá no poeminha e vão colocar aqui no quadrinho. O poema tem quantas estrofes e quantos versos? Nós já falamos sobre estrofes e sobre versos. Vamos lá. Estrofes. Estrofes, nós vimos que são cada parte do poema. Cada partezinha aqui é chamada de estrofe. E verso é cada linha do poema. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Esse poema, A Saia da Mariquinha, tem dezesseis versos, porque verso é cada linha. E estrofe? Vamos ver? Um, dois, três, quatro. Então, estrofe cada parte. Então, tem dezesseis versos e quatro estrofes. Terminado. Número quatro. Pinte os pares de rimas usando cores diferentes para cada estrofe. Então, vamos ver aqui no texto quais são as rimas. A Saia da Mariquinha é rodada como só. É feita de muitas partes para dançar o carimbó. Só, carimbó. Quando tem um som parecido, nós chamamos de rima. Então, na primeira estrofe, só, rimou com carimbó. Então, vocês vão pegar uma cor, pode ser amarelo. Pinta a palavrinha só e a palavrinha carimbó. Depois, no segundo estrofe. A Saia da Mariquinha é colorida como só. É feita de muitas cores para dança do forró. Só rimou com forró. Peguem o lápis verde e pintem só e forró. Depois, terceira estrofe. A Saia da Mariquinha é estampada sem igual. Tem flores de todo tipo para dançar no carnaval. Olha lá. Ao, ao. Vocês vão pintar igual e carnaval. Podem pintar de vermelho. Na quarta e última estrofe, nós também temos rimas. Mariquinha, bela moça, dança uma maravilha. Mas o que ela mais gosta é com o João dançar quadrilha. Maravilha rimou com quadrilha. Depois que vocês pintarem as rimas no poema, nós vamos fazer o número 5. Marque a resposta certa. A Mariquinha é uma senhora, uma criança ou uma moça? Vocês vão ler lá no poeminha, vão descobrir o que é a Mariquinha e vão marcar, assinalar com o X. Mariquinha quer dançar com... Olhem lá na última estrofe. Lá bem no finalzinho da quarta estrofe está falando com quem ela quer dançar. Olhem lá e anotem. Depois, na próxima folhinha, no número 7, está falando da saia da Mariquinha. Que a saia da Mariquinha tem flores de todo tipo. Ela é feita de muitas partes. Ela é colorida como só. Ela é para dançar quadrilha com o João. E é para dançar o carimbó. O que vocês vão fazer? Vocês vão ver lá no poeminha, porque cada trecho desse está falando numa estrofe. Então, vocês vão ver. Tem flores de todo tipo. Onde está falando que tem flores de todo tipo? É na primeira? Na segunda? Na terceira ou na quarta estrofe? Então, vocês vão ver e vão assinalar. Depois. É feita de muitas partes. Onde que está falando isso? É na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta estrofe? Vê e assinala. Depois. É colorida como só. Olha lá no poeminha. E marca o X na resposta correta. É para dançar quadrilha com o João. E depois. É para dançar o carimbó. Então, observem certinho. Vê de onde é que pertencem essas frases. Se é na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta parte. Que é chamada de estrofe. Tudo bem? Depois. Número oito. Retire do poema os nomes de pessoas. Então, aí no poeminha tem nomes de pessoas. Que são chamados de nomes próprios. Vocês vão pegar esses nomes que apareceram e vão escrever aqui, dentro desse espaço aqui. Ok? Número nove. Segundo o poema, Mariquinha é uma moça. Que moça que ela é? Bonita? Trabalhadora? Ou rica? Observem lá no poema e marquem o X. Aí depois, para continuar a nossa aula junina. Vocês vão pegar o nosso livro, Ler e Escrever, lá na página 183. Vai falar sobre receitas hoje. Quando eu expliquei para vocês que a festa junina, ela também traz comidas típicas. É exatamente isso. Também tem comidas. Então, nós vamos conhecer agora alguns recheios juninos que dá para colocar em qualquer coisa que vocês forem fazer. Então, primeiro, tem algumas perguntinhas. Na página 183. Conhecendo receitas a partir da leitura. Leia as receitas de recheio doce abaixo. E reflita sobre as questões. O que é recheio? Pensa aí, para vocês, o que é um recheio? Vocês já comeram algo recheado? Quais são as suas preferências de recheio? Então, vou dar um exemplo bem fácil para vocês. Quando vocês pegam um pão e passam alguma coisa dentro, aquilo dali é o recheio. Só que não existe só recheio de manteiga, ou de requeijão, ou um recheio de mussarela. Existem outros tipos de recheios. E hoje, nós estamos trabalhando os recheios juninos. Então, olhem lá. Recheio de paçoca. Ingredientes. 2 xícaras chá de amendoim torrado e moído. 2 xícaras de açúcar, sal a gosto. 2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada. Modo de preparo. Coloque todos os ingredientes em uma tigela e misture bem, amassando com as mãos, para que o óleo do amendoim se solte. Ou até formar uma massa homogênea. Utilize este recheio em bolos ou tortas. Aí, na página 184, nós vamos ter outro recheio. Então, o primeiro foi um recheio de paçoca. Agora, nós vamos ver um recheio de doce de leite. Ingredientes. 2 xícaras de açúcar refinado. 1 lata de leite condensado. 50 gramas de coco ralado. Modo de preparo. Em uma tigela, misture bem o açúcar, o leite condensado e o coco ralado. Utilize este recheio em bolos e tortas. Agora, vocês vão fazer? Vocês é que vão procurar, perguntem para a mamãe ou pode pesquisar também na internet. Tudo bem? No último exercício aqui, tem algumas linhas. Vocês vão registrar aí. Escrevam uma lista de ingredientes de bolo de milho. Então, pesquisem o que vai para fazer um bolo de milho e coloquem todos os ingredientes. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E eu vou finalizar a nossa aulinha cantando uma musiquinha para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Espero vocês. Oi, crianças. Dando continuidade para a nossa aulinha. Nós vamos pegar agora o livro EMAI na página 32 e na página 33. Na página 32, olha aqui, nessa daqui, nós vamos fazer uma atividade de sequência numérica. Então, como foi feita a contagem de um em um, então significa que é um número seguido do outro. Então, começou lá no 39. Qual que vai ser o próximo? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Depois, o número 2. Contando de 2 em 2, a partir do número 48. Registre os próximos números que foram ditos na roda. Então, tem aí o número 48. Então, vocês vão contar de 2 em 2. Então, 48, 50, 52, 54. E vão contando de 2 em 2 até chegar no final. Depois, no número 3, contando de 2 em 2, a partir do número 17. Registre os próximos 7 números falados na roda. Então, a mesma coisa. Vão contar de 2 em 2. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vão contando de 2 em 2, tá? Então, no primeiro exercício, vocês vão contar de 1 em 1, a partir do 39. No segundo exercício, vocês vão contar de 2 em 2, a partir do 48. E no terceiro exercício, vocês vão contar também de 2 em 2, a partir do número 17. Aí, na outra página, na 33, Lucas escreveu números em cartelas e perguntou se Sofia sabia fazer a leitura deles. Então, vocês vão tentar ler também os números que aparecem aqui nas fichinhas. Se vocês conseguem ler, 25, 30 e 35. Depois, qual é a sequência desses números? Tem um quadrinho amarelo e um azul. Pensem quais sequências as crianças usaram para colocar ali. Olha lá. Em seguida, perguntou quais poderiam ser os dois próximos números que ele havia escrito nas cartelas que estavam viradas para baixo. Quais números você responderia? E por quê? O que vocês acham? 25, 30 e 35. Pensa o que aconteceu aí. Como que eles estão andando? Estão andando esses números de 1 em 1? De 2 em 2? De 3 em 3? Presta atenção. 5, 10, 15. E aí? Quando eu faço essa sequência, não é a do livro. Eu estou andando de 5 em 5. Então, presta atenção. Tem sequências que podem andar no número que eu quiser. E nesse caso, começa lá no 25. 25, 30, 35. Qual é a próxima sequência? Pensa aí e registra. Então, o que ele pensou? Ele andou em qual sequência? E pergunta aí. Quais números você responderia? Tá bom? Então, registre isso daí nas duas linhas abaixo. Depois, número 2. Agora foi a vez de Sofia escrever números em cartelas. E ela disse que utilizou um padrão para realizar a tarefa. Você, veja se você, identifica o padrão que Sofia utilizou e quais devem ser os números escritos nas cartelas pintadas de amarelo. Explique para um colega como você fez. Então, olhem lá. Aqui no número 2. Então, tem vários padrões. Então, olha lá. 9, 7, 5. Depois, 12, 16 e 20. Vou dar uma dica para vocês. Nós já aprendemos ordem crescente e ordem decrescente. Quando eu falo ordem crescente, o número está crescendo. Ou seja, ele está indo do número menor para o número maior. Então, vão ter alguns dos exercícios aí que eles estão caminhando num padrão de ordem crescente. E vão ter exercício que estão caminhando num padrão de ordem decrescente. Ou seja, indo do número maior para o número menor, que é a decrescente. E do número menor para o maior, que é a ordem crescente. Então, esse é o primeiro padrão que vocês vão observar. Outra coisa que eles querem saber aí é a respeito das próximas fichas. Ou seja, se seguiu o padrão decrescente ou crescente. E se foi de 2 em 2, de 4 em 4, de 3 em 3, de 5 em 5. Que método eles utilizaram? O que eles pensaram aí para fazer? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês pegaram. No primeiro, aqui, 9, 7, 5. Quais vão ser os próximos números? 3 e 1. Ou seja, eles andaram de 2 em 2, seguindo um padrão de ordem decrescente. Ou seja, do maior para o menor. Depois, na letra B, eles foram lá do número 12, 16 e 20. Quais serão os próximos números? 24 e 28. Eles andaram de 4 em 4, seguindo um padrão de 4 em 4, em ordem crescente. Ou seja, do menor para o maior. Vocês vão poder escrever aí embaixo, tá bom? Depois, na letrinha C, temos lá, 20, 17, 14. O que está faltando aí na amarelinha e na azul? 11 e 8. Ou seja, ele andou de 3 em 3, seguindo um padrão de ordem decrescente. Do maior para o menor. E, por último, nós temos aí, 35, 37 e 39. Qual é o número que está faltando? 41 e 43. Pode perceber aí que, no último, os números foram crescendo. Então, ele seguiu um padrão de 2 em 2, em ordem crescente. Espero que vocês tenham entendido direitinho, tá? Depois, eu vou colocar algumas explicações melhores lá no grupo de estudo para vocês. E hoje também, depois lá no caderninho, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão registrar os números. Olha lá. Do 60 até o 89, para a gente treinar os números. Então, 60 até o 89. E depois, vocês vão fazer a escrita dos nomes dos números. Olha lá. Escrever por extenso. 60, 61, 62. Até chegar no número 89. Tudo bem? Então, vocês vão fazer as duas partes do livro, as duas folhinhas. E vão fazer também essa parte no caderno. Um grande beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.